Olá, sou Ivani Oliveira, psicóloga e estou conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, uma entidade da área da saúde que defende o direito da população à imunização contra a Covid-19. Reivindicamos vacinação imediata para toda a população brasileira. Lembramos que o Conselho atuou preventivamente desde o início da pandemia, informando, orientando e flexibilizando resoluções para promover condições e facilitar o atendimento psicológico online, tão necessário para a saúde mental durante o isolamento e o distanciamento social. Neste momento, o Brasil vive um genocídio diante da pandemia. Precisamos priorizar as trabalhadoras que estão presencialmente prestando serviço, mas defendemos, chega de mortes, vacinação para todos já! Legenda Adriana Zanotto